Você não sabe, mas eu te procuro, há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonhos sim, quando se quer alguém que ama de verdade, deseja só felicidade, e o mundo inteiro sonha com você. Eu passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via enfim. Mas o destino transformou em realidade, o que parecia ser saudade, e hoje vivo com você em mim. Vem a ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você, diz pra mim que o seu amor é meu. Vem a ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você, diz pra mim que o seu amor é meu. Você não sabe, mas eu te procuro, há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonhos sim, quando se quer alguém que ama de verdade, que deseja só felicidade, o mundo inteiro sonha com você. Passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via enfim. Mas o destino transformou em realidade, o que parecia ser saudade, e hoje vivo com você em mim. Vem a ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você, diz pra mim que o seu amor é meu. Faz desse amor um sonho meu, e seu sou meu. Vem a ser feliz ao lado meu, eu não te sinto sem você. Diz pra mim que o seu amor um sonho meu, e seu sou meu. Vem a ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você, diz pra mim que o seu amor é meu. Mas esse amor um sonho meu, e seu sou meu. Central do Pagode, tocando só as melhores. Tudo fica blue, quando o sol se põe pra lua. Tudo fica blue, a nossa paixão fortua. No universo onde mora o nosso amor, nosso amor é natural, não existe nada igual. É uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer. É o fogo da paixão, acendendo o coração, e o que nos faz viver. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, que me leva até você. É o nosso amor, o desejo mais fiel. É o nosso amor, gostoso com sabor de mel. É o nosso amor, que nos leva até o céu. É o nosso amor, o desejo mais fiel. Tudo fica blue, a nossa paixão fortua. O universo onde mora o nosso amor, nosso amor é natural, não existe nada igual. É uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer. É um fogo da paixão, acendendo o coração, e o que nos faz viver. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, que me leva até você. É o nosso amor, o desejo mais fiel. É o nosso amor, gostoso com sabor de mel. É o nosso amor, gostoso com sabor de mel. É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor Tudo fica azul CD Exclusivo Central do Pagode Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Ver alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem de pressa Desliga e vem de pressa pro meu coração Desliga e vem de pressa pro meu coração Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Tô precisando tanto de uma namorada Vem de pressa pro meu coração Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém de minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem de pressa pro meu coração Eu vivo tão brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me liga Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Escolhar Ah... 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 Desabou até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ai, desabou Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, desabou Me iludiu Até parece que o amor não deu Não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Ah, você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Ah, desabou Me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Central do Parque Olha só você Depois de me perder Beija só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena, que pena amor, que pena, que pena amor, que pena. A lua vai iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. A lua vai iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. A lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos no ar. A lua vai iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. A lua vai iluminar os 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 pensamentos no ar. Lua vai, lua vai. Iluminados pensamentos de ela, fala pra ela que ser ela não quer. Viver sem ela é o pior castigo de mim. Vai dizer, vai, vai dizer. Se ela for com os mentiros de saudade, mas é dos dentes que eu perdi, se ela não quer. Tocando só as melhores. Não posso mais negar, pois a dor não se cumpriu ao tempo. Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar. Bem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento. Mas algo a que tempo chama por você, não posso relutar. Só mesmo teu amor, pode impedir que eu me afogue em lágrimas. Só mesmo teu amor, pode evitar que eu morra de paixão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Coração, coração. Não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Não posso mais negar, pois a dor não se cumpriu ao tempo. Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar. Vem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento. Mas algo aqui dentro chama por você, não posso relutar. Só mesmo teu amor, pode impedir que eu me afogue em lágrimas. Só mesmo teu amor, pode impedir que eu morra de paixão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Nesta solidão. Só mesmo teu amor, pode impedir que eu me afogue em lágrimas. Só mesmo teu amor, pode impedir que eu morra de paixão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Coração, não faz assim comigo não. Vem correndo pra curar meu peito. Vem pra dar um jeito nessa solidão. Vem correndo pra curar meu peito. Eu menti, quando disse que não te queria. Quando disse que minha alegria é a vida longe de você. Eu menti, pois o meu coração me obrigou. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu interior. Eu menti, pois o meu coração me obrigou. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu interior. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. Nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu coração. Mas os6 você pode ver, está sofrendo, eu não sei. comuns você pode ver, está sofrendo o meu coração. Faz perder o desafio. Mas depois, vem aquele cabrinho, E o medo da solidão, faz perder o desafio. Aí vem o desespero, machucando o coração, Eu me derro, me derro, implorando o teu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração, Eu me derro por inteiro, implorando o teu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração, Eu me derro por inteiro, implorando o teu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração, Eu me derro por inteiro. Quero ter você, custo o que custar, Pela vida inteira, sonho com você. Dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer. Posso até jurar, na felicidade, Você vai viver, você vai forçar, Meu amor de verdade, minhas estrelas lá do céu. Eu vou buscar, beijos com sabor de mel, Eu vou te dar, e pra nossa união, Eterrizar, É só para em oração, abençoar, As estrelas lá do céu. Eu vou buscar, beijos com sabor de mel, Eu vou te dar, e pra nossa união, Eterrizar, É só para em oração, abençoar. Quero ter você, custo o que custar, Pela vida inteira, sonho com você. Dona do meu lar, minha companheira, Não vou te prometer, Não vou te prometer, posso até jurar, Na felicidade, você vai viver, Você vai gozar, meu amor de verdade, E as estrelas lá do céu. Eu vou buscar, beijos com sabor de mel, Eu vou te dar, e pra nossa união, Eterrizar, É só para em oração, abençoar, Que as estrelas lá do céu. Eu vou buscar, beijos com sabor de mel, Eu vou te dar, e pra nossa união, Eterrizar, Peço ao Pai em oração, abençoar, Que as estrelas lá do céu. Eu vou buscar, beijos com sabor de mel, Eu vou te dar, e pra nossa união, Eterrizar, É só para em oração, abençoar, Que as estrelas lá do céu. Você está aí sozinha? Eu também estou sozinha, então vamos juntar. Quem sabe, entre um sorriso e outro, A gente se afiniza e comece a gostar. Você está muito carente, E já não aguenta tanta solidão, Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Nós dois não temos rabo preso, Você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, Mas não precisamos sorrir sem querer. Tô vindo de um amor doente, Cheio de ciúme e lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Que seja eterno enquanto doe esse amor, Que dure para sempre. Que venha abençoado o poder, Que seja diferente. Que tenha alegria, Que ponha fogo em mim. Oh, oh, Quem é que não quer o amor assim? Seja eterno enquanto doe esse amor, Que dure para sempre. Que venha abençoado o poder, Que seja diferente. Que tenha alegria, Que ponha fogo em mim. Oh, oh, Quem é que não quer o amor assim? Nós dois não temos rabo preso, Você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, Nós não precisamos sorrir sem querer. Tô vindo de um amor doente, Cheio de ciúme e lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Que seja eterno enquanto dure esse amor, Que dure para sempre. Que venha abençoado o poder, Que seja diferente. Que tenha alegria, Que tenha alegria, Que ponha fogo em mim. Oh, oh, Quem é que não quer o amor assim? Que seja eterno enquanto dure esse amor, Que dure para sempre. Que venha abençoado o poder, Seja diferente. Que tenha alegria, Que ponha fogo em mim. Quem é que não quer o amor assim? Quem é que não quer o amor assim? Que seja eterno enquanto dure esse amor, Que dure para sempre. Que dure para sempre. Queタinho enquanto dure esse amor, Que dure para sempre. Que dure para sempre. Eu preciso carregar o amor assim? Que dure para sempre. Música Olha pra mim, veja a alegria que estou, pois com você meu amor, tudo faz sentido, deixa rolar, a emoção te abraçar, que o amor vai chegar, bem devagarinho. Tenho com desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer, de dizer que te amo, amo, amo. Tenho com desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer, de dizer que te amo, amo, amo. Música Música Beija, molha minha boca, ama, se faz de louca. Beija, molha minha boca, ama, se faz de louca. Beija, molha minha boca. Beba biodiversidade. Beija, molha minha boca. Beija, molha minha boca. Beija, molha minha boca. Não sei como explicar O que eu estou sentindo por você Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Esse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu meio olhar Me pegou de longe, então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para ver o bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você na minha vida não é tudo O que eu estou sentindo por você O que eu estou sentindo por você O que eu estou sentindo por você? Eu vou acreditar Vou acreditar Vou acreditar Vou fazer tudo por você Porque é tão grande o meu querer Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Porque é tão grande o meu querer Meu querer Eu acho que na outra vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Quase morri do coração Por ela me convidou, pra conhecer o seu afê, me amaguei, demorou Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador Inocente, apaixonado, eu tava trem de beijo, ia viver uma história de amor Que cilada, que ilusão, ela me mostrou, ela cansou, no meu coração Não era amor, não era, não era amor, era Cilada, não era amor, não era Não era amor, era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Combi morrendo de cansaço, falido e me sentindo mal Me trouxe um isque bem gelado, me fez um brinde sensual Aquele clima envolvente, acelerou meu coração Chegou um gigante e de repente, gritando sujoso e peguei em cansaço Inocente, apaixonado, eu tava trem de beijo, ia viver uma história de amor Que cilada, que ilusão, ela me mostrou, ela cansou, no meu coração Não era amor, não era Não era amor, era Cilada, 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 cilada Ela se morri do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amaguei e demorou Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encarnador Inocente, apaixonado, eu tava crente que ele ia viver a história de amor Que cilada, que ilusão, ela me machucou, ela me usou o meu coração Não era amor, não era amor, era Não era amor, não era amor, era Cilada, 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 cilada Central do Parque Quantas vezes, nome, tantas vezes, nome, eu te desenhei No papel de pão, tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronceei, sem você notar Quantas vezes, nome, tantas vezes, nome, eu te procurei Sem te encontrar Numa tarde clara Oh, de madrugada, vejo amanhecer, sem você chegar Ah, foi bom, foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani, nani, nani Apenas mais uma Nani, nani, nani Quantas vezes, nani, tantas vezes, nome, eu te desenhei No papel de pão, tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronceei, sem você notar Tantas vezes, nani, tantas vezes, nani, tantas vezes, nome, eu te procurei Sem te encontrar Numa tarde clara Ou, de madrugada, vejo amanhecer Sem você chegar Ah, foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani, nani, nani Apenas mais uma Apenas mais uma Nani, nani, nani E canta comigo A se popular den da 9 La 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 Lala La. La le La 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 Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu preferente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Mas se a vida te quer Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu preferente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz Por favor Mas a vida te quer Alguém melhor que eu E se o amor vencer E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas a vida te quer Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Feliz Maravilhoso Seu corpo é o mar por onde quero navegar Vindo no coração Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu pé de luar Eu gosto quando vejo seu olhar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha imagem Nara por ninguém Inara Nara Inara 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 Se é pra falar de amor eu falarei inara, 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 inaraí, inaraí. Inara, 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 inaraí. Seu corpo é uma cor onde quero navegar, e no meu colo te lindar. Sua boca tem um beijo gostoso de provar, cada vez mais quero beijar. No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu terra de luar Eu gosto quando vejo seu olhar, meu olhar Dizendo pra ninguém me amar Inara é minha queixa que me faz o bem Não toco minha magra, Inara, por ninguém Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara Cura para minha dor Meu, 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 tudo que eu sou Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Cura para minha dor Meu, meu, o outro que eu sou Meu, 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 tudo que eu sou Ex dada para falar de amor eu falarei Inaraí, Inaraí Inaraí, Inaraí Na palma da mão E essa roupa é a alma por onde quero navegar Inaraí, Inaraí O seu cabelo chega, não te습니까 até o mar Inaraí, Inaraí Inaraí, Inaraí Inaraí, Inaraí Inaraí, Inaraí Um beijo durante aquele amor E meu coração estava lá Na verdade este passado Nunca vai me livre Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz Você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Como a história de um pobre Eu não sei a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança Que me balança e me desperta E me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Você me beija Nossos sonhos Você me beija Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Viver sem ela é o meu pior castigo 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 Viver sem ela E se ela for Eu vou sentir saudade Os anos temos Que a felicidade Brilhava em nossos pensamentos A lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, lua A hora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Manda o recado a minha amada lua Lua vai, lua vai E não me faz os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não tem Que viver sem ela é meu pior castigo Pode ver, pode ver E se ela for eu vou sentir saudade Que está em tempos com felicidade E não me faz os pensamentos, lua A lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, lua Manda o recado a minha amada lua Lua vai, lua vai Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Que está em tempos com felicidade E não me faz os pensamentos, lua Lua vai, lua vai E não me faz os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela que sem ela eu não tem Que viver sem ela é meu pior castigo Pode ser, vai Pode ser, pode ser E se ela for eu vou sentir saudade Que está em tempos com felicidade E não me faz os pensamentos dela E não me faz os pensamentos dela Era só você falar Que o encanto acabou Quando o tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece o coração Faço bem melhor para Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que pena que acabou Que pena que acabou Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece o coração Quem padece o coração Acho bem melhor para Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Nosso sofrimento, amor Nosso sofrimento, amor Que pena que acabou O amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor O amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou 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 Para essas e outras, acesse já centraldopagode.com Os melhores pagodes você encontra aqui!